Estamos de volta com o programa da comunidade, você do outro lado pode ligar, participar 3307-3951, 3307-3950, Amaral, o que está aprontando, Amaral? Eu duvido você falar rapidamente, sem olhar para a tela, o número do nosso WhatsApp. 8177-296, olhei, olhei, deu uma pitucada aqui, Amaral. Está valendo, Marcelo. Aí a gente quando volta de história passa por uma sabatina que eu vou te contar, olha. É bacana esse canal do WhatsApp, sabe, eu fico pensando aqui porque todo mundo participa com a gente, o pessoal vai lá, né, às vezes desabafa, coloca uma foto, coloca um vídeo. Marcelo Asmar, aliás, eu tinha aqui um beijo especial para mandar para um companheiro que está assistindo a gente com a equipe dele em uma peixaria aqui de Manaus e disse que é seu fã. Eu estou com esses nomes ali, eu fico devendo para amanhã na abertura do programa que hoje nós tivemos a entrevista. O pessoal já sabe que está assistindo o programa da comunidade. É, numa peixaria, Marcelo Asmar. Vem de tambaqui assado lá. E tudo. Com vinacrete, aquela fariazinha amarelinha. Só farta, só farta a cadeirada de bodó. Ô, se não tem cadeirada de bodó, eu não acredito. Mas eu como só o tambaqui também, Amaral, não tem problema não. Olha só, gente, você que está aí do outro lado, eu tenho uma dica para você que está assistindo a gente. Quer uma dica excelente? Quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro? Precisa acreditar em você. Então, vem estudar na Unip? Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 119,00 no ensaio. Isso mesmo, a partir de R$ 139,00. É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou a sua vez. Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. Muito bem, Marcia Lasmar, o assunto que nós vamos abordar agora no programa da comunidade é preocupante. E eu queria contar principalmente com a sua participação, você que está aí do outro lado, que nos assiste nas zonas norte e leste da capital e que vive principalmente em uma área periférica onde a chegada dos serviços públicos nem sempre é tão rápida quanto o crescimento do seu bairro e da sua comunidade. Sua participação é importante para que a gente possa também ter uma noção de outros pontos onde famílias lamentavelmente vivem uma situação de perigo, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral, o problema social é sério e põe em perigo a vida de muita gente. São as áreas de risco, locais onde famílias moram em uma situação degradante, normalmente à beira de igarapés e na encosta de barrancos. E a gente vai ver agora, aqui na tela. Escadaria precária contorna a descida até a casa. É aqui que Donata mora com os cinco filhos há oito anos. Como é que a senhora se sente com os seus filhos morando em uma situação como essa aqui? É muito ruim para nós, porque nós não temos quase acesso de saída para subir a ladeira, nós temos que consertar a escada de vez em quando. E nós só temos ajuda só nos vizinhos. A moradia foi construída na encosta do barranco no Mauazinho, Zona Leste. O bairro concentra o maior número de famílias em área de risco da capital. 700, segundo a Defesa Civil. Em 2012, o Serviço Geológico do Brasil mapeou todas as seis zonas de Manaus. Só no Mauazinho, havia quase 2.500 casas sob ameaça de desabamento. 120 mil pessoas em toda Manaus estavam sujeitas a algum tipo de ameaça natural por causa da situação degradante de moradia. A ausência de uma política habitacional que acompanhe o crescimento da cidade pode estar entre as causas que levam famílias para regiões de Manaus onde o perigo é iminente, explica o cientista político. Nem sempre a oferta habitacional era condizente com a procura deles. E gerou invasões, gerou destruição de parte da floresta para que as pessoas pudessem viver. Então, enquanto não tiver a médio e longo prazo uma política pública que facilite o acesso à habitação, esse problema vai continuar ocorrendo. Na prática, a falha de gestão produziu os resultados que a CPRM encontrou em campo. Milhares de casas construídas, sem qualquer segurança, em locais de rara infraestrutura. A gente sempre coloca nas principais recomendações do nosso trabalho, referente sempre a risco, que é um processo dinâmico. Então, o ideal é que cada dois, no máximo três anos, você volte à área para ver como é que está a situação e pesquise novas áreas para ver se foram criadas novas áreas de risco. Mas em dois anos, muita coisa mudou e a cidade sofreu alterações irreversíveis como esta aqui. A floresta deu lugar a moradias improvisadas e elas foram construídas na beira do Igarapé e também do barranco. Tijolo e cimento mudam a estrutura do barranco. É desse jeito que o motorista vira pedreiro para impedir que a encosta desabe sobre a casa. Nós não temos saneamento básico aqui, nada. Água, esgoto, estivermos na situação aí, sério. Falta tudo. Falta tudo. Mais abaixo, a preocupação é outra. Quando chove, alaga. Aí entra para dentro da casa. A gente teve que fazer esse batente, porque na época que chegou era mais baixo, só não entrou porque tinha um batente, porque senão tinha entrado. Quando chove é prejuízo. Prejuízo, com certeza. No caminho do Igarapé, dezenas de famílias convivem com o perigo a cada vez que chove. Ei, mestre. Quanto? Alaga muito aí quando chove? Não mais. Alaga um bocado? Alaga um bocado. Aqui é alaga. Tem uma vez que chegou até aqui assim, por causa desse boeiro aí que está aí. Alaga bastante. Como é que faz com essas crianças? Rapaz, é o seguinte, quando alaga aqui, nós pegamos ela e leva lá para cima. O único jeito que tem. Nesse período, também são discutidas ações preventivas para evitar danos maiores. A Defesa Civil lidera o grupo de ação que monitora essas áreas. Nesse ano de 2014, a gente trabalhou muito na parte de projetos, para que a gente possa tentar buscar junto ao governo federal recursos, e a gente possa tentar recuperar essas áreas. E nessa ação, fazer a remoção das residências vulneráveis dentro dessa área de risco. Mas quando a prevenção não vira prática, resta à dona de casa a lembrança do último alagamento. Dessa escada aqui, que a senhora vê a água subir e a água abaixar? A água subir e a água abaixar. Quando a última vez que veio, né, eu estava grávida dessa bebê, a água deu por aqui, o bombeiro veio me pegar pela janela. Faz cinco anos que Raquel mora nesta área. É aqui que cria os filhos e vê crescer as crianças dos vizinhos. Meninada que brinca de bola na trave improvisada, feito a vida que leva. Qual que é o nome dessa arena aqui que vocês brincam? Arena Nova Vitória. De chão batido a pé descalço. Um fio de esperança em forma de brincadeira de pouca ambição. Se te desse um presente hoje, qual presente você queria? Uma bola. Sem ser como essa, aquela de cura. Uma pequena parte da cidade que cresce ligeira, mas sem planejamento, anônima e quase esquecida. A Manaus das áreas de risco vive o caminho do medo, a ameaça da chuva, a esperança da vida melhor no retrato omisso dos barrancos e igarapés ocupados. Quem é que quer criar seus filhos, né, Amaralgos? De forma improvisada. Ninguém. Quer dar o melhor, quer dar educação, quer dar acesso seguro a uma moradia, quer dar um sono tranquilo numa noite de chuva. É isso que esses pais querem para essas crianças. E as crianças só querem uma bola de couro. Não é só disso que vocês precisam. E não é só esse o seu direito. Tem direito a uma escola, tem direito ao atendimento de saúde, tem direito a um campo de futebol, porque lazer está previsto lá na nossa Constituição, a um campo de futebol digno, com a grama verde e não no chão batido. É isso que essas famílias precisam. E de providências imediatas. Porque está chovendo. Daqui a pouco cai água. E quando cair água, é água torrencial. É muita água. E água que esses batentes improvisados também, que são feitos aí nas calçadas e nas portas dessas famílias, não vão segurar o recado, não. Não vão dar conta do recado e não vão segurar do lado de fora. E como aquela dona de casa disse, houve vezes que a pessoa saiu pela janela. E nem a porta mais é passagem de saída de família. É só entrada de muita água, amaral. Neste dia, após as eleições, a gente lembra aqui da responsabilidade que tem cada escala do poder público, partindo pela Prefeitura de Manaus, a administração deste município, passando pelo governo deste estado, o estado do Amazonas, e chegando até o governo federal. Essas aqui, telespectador, são áreas de risco da capital amazonense. São locais onde famílias inteiras, famílias inteiras, vivem a ameaça de um desabamento. Elas vão dormir e chove. E elas não sabem se vão amanhecer o dia com a casa inteira, com a casa de pé. Imagine dormir com essa incerteza. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso aqui para você e fazendo esse comparativo? Muito simples. No ano passado, a partir de 2012, para ser mais claro e muito objetivo, o governo federal começou um plano nacional de prevenção, observe bem, um plano nacional que engloba o país inteiro para prevenir desastres naturais e, principalmente, o avanço de moradias em áreas de risco. Quando a gente fala disso, das áreas de risco aqui da capital amazonense, que estão prioritariamente nas zonas norte e leste de Manaus, a gente não esquece, por exemplo, de famílias que moram na beira de rios e igarapés que também são consideradas áreas de risco. E o que mais tem no interior do nosso estado. Daí o plano nacional de prevenção, observe qual é a palavra, prevenção. Milhões de reais foram investidos. E as prefeituras precisavam apresentar projetos para ter acesso a esse dinheiro e, dessa maneira, agir localmente para prevenir desastres naturais. E aí, como já é de praxe, pouca coisa avançou. Pouca coisa avançou. Aqui na capital, por exemplo, vou dizer o que avançou. A prefeitura contratou a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, para fazer um levantamento de quantas famílias moram, residem, vivem nessa situação precária. Teve um número levantado no final de 2012. Com base nesse número, era para ter uma atividade preventiva. A retirada dessas famílias desse local e a realocação em áreas seguras. Aí eu pergunto, isso aconteceu? Não. Não aconteceu. O número de famílias retiradas de áreas de risco é ínfimo. Perto da realidade nua e crua que ainda povoa os nossos barrancos e áreas que recentemente foram degradadas. Volta essa imagem aí, Cristiano. Áreas que recentemente foram degradadas, como essa aqui. Volta aí, Cristiano, mais um pouco. Como essa aqui, fica na zona leste da capital, onde centenas de famílias vivem em uma situação degradante. Esse é o desafio. Esse é o desafio do dia após as eleições. Em que governo federal precisa ampliar e melhorar, observe bem, melhorar a comunicação com as prefeituras. Aparelhar as prefeituras tecnicamente. Porque muita prefeitura no interior do Amazonas, por exemplo, não conseguiu ter acesso a essa verba porque não tinha um técnico que conseguisse apresentar um projeto para ter acesso a esse dinheiro e dessa maneira agir preventivamente. Infelizmente, aqui em Manaus, aconteceu a transição de governo. Saiu um prefeito, entrou o outro. E isso foi danoso para a manutenção desse tipo de projeto, que precisa caminhar. E de uma maneira preventiva, Marcelo Asmar, evitar que nesse inverno outras famílias venham a perder a vida em desbarrancamentos e principalmente em alagamentos que causam prejuízos enormes. Quando a gente fala de prejuízo, não é só que a mãe de família ou o pai de família vai perder uma geladeira, um sofá, uma cama, um guarda-roupa, não. A gente fala de um prejuízo psicológico de alguém que está vendo o filho se afogar e não sabe o que fazer. Isso é muito sério. E precisa ser atacado. Márcia. Muito sério, Amaral. E a gente aí andando pela rua e fazendo essas conversas que a gente sempre tem com essas famílias que estão aí todos os dias enfrentando essa dificuldade. Quantas histórias! Eu já não ouvi, você também, Amaral. E você que está em casa já não viveu o que é pior. De jeito que chove e aí arruma todo mundo porque a qualquer momento a gente vai ter que sair, que vai ter que ir para a casa do vizinho, que mora lá em cima, que mora lá no início da ladeira. Então isso não é vida. Quem de nós aqui que estamos hoje aqui fazendo a transmissão aqui do programa nós dois aqui, gostaríamos de... Choveu! Carrega a mala, faz aí uma sacola e vamos embora porque não dá para ficar em casa. A casa tem que ser segura, tem que ser o nosso corpo, o local onde a gente fica à vontade, o local onde a gente sabe que vai chover e que não vai entrar água para molhar os nossos pés, que não vai entrar água para destruir as coisas que a gente compra com o maior suor e que principalmente não vai entrar água para acabar com a vida dos integrantes dessa família que tem que estar unida e tem que estar junta no local seguro e seco e que garanta a vida de cada uma das pessoas que sobrevivem e que vivem naquele âmbito familiar. Amaral? Bom, e disso é dignidade. Exatamente o que merecem essas famílias que ainda moram nessa situação e que precisam ser alcançadas com uma certa urgência pelos programas sociais. Precisam ser mais efetivos. Não adianta o governo federal lá na ponta lançar um programa social e investir bilhões e esse dinheiro não chegar a quem está aqui do outro lado e que verdadeiramente precisa. Essa comunicação precisa ser mais rápida e mais efetiva e um problema que barra tudo isso chama-se burocracia. O fim da burocracia passa por uma reforma geral no sistema de administração do Brasil e isso precisa acontecer e só vai acontecer efetivamente se a gente quiser. 12 horas, 17 minutos. Obrigado a você da Zona Leste que sempre liga e participa do programa da comunidade e também faz a sua denúncia pelo nosso número do WhatsApp 8177-296 é o canal. Continue interagindo, interligado com a gente por meio do nosso WhatsApp também. 12 e 18, Márcia Lasmar. Amara, olha só essa dica que eu tenho para dar para o pessoal que está em casa. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecap Selute agora é possível. Imecap Selute o primeiro tratamento completo para acabar de vez com as celulites. Imecap Selute é diferente, é o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecap Selute age de dentro para fora e de fora para dentro. Veja o recado. Imecap Selute Creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecap Selute Cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecap Selute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Imecap Selute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecap Selute mais resultados em menos tempo. Não aceite outro. Você encontra Imecap Selute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Selute tem a garantia de qualidade de Vicom Farma. Volto com você, Amaral. Tudo bem, 12h19 ao vivo para você que nos acompanha na Feira do Cacau Pireira. Alô, Cacau! Aquele abraço especial da equipe do programa agora que está conectada com vocês aí do Iranduba na sede do município, na Cidade Nova, no Mutirão. Vocês que sempre nos dão o prazer, a confiança da sua audiência. Muito obrigado por sintonizar o SBT Canal 10 todos os dias e fazer parte dessa grande rede de informação da comunidade que traz agora mais um destaque de polícia. Marcia Lasmar. É isso, Amaral. E olha só, vou trazer para você a seguinte informação. Homens armados fizeram uma família refém na manhã de domingo na rua Parque Paneiras, loteamento Tapajós e Flores, zona centro-sul de Manaus. Quem traz os detalhes é a repórter Tatiana Sobreira na tela do Agora. Olá, Tatiana. Olá, Marcia. Essa família que foi feita refém ainda bem que não tiveram vítimas, mas quem vai explicar o caso é aqui na zona centro-oeste na delegacia de roubos e furtos e defraudações delegado que está aqui conosco. Delegado, o crime aconteceu logo cedo pela manhã, né? Recebemos a vítima ontem mesmo aqui que nós estávamos no plantão da eleição. A vítima já foi ouvida, contou como aconteceu, três elementos invadiram a casa, renderam toda a família e levaram vários objetos da residência no próprio carro da vítima. O carro ainda não apareceu, nós já estamos colhendo informações, estamos atrás de câmeras de vigilância, já ouvimos a vítima, ela hoje vai tentar fazer um reconhecimento, mas acreditamos que ela não vai ser capaz de reconhecer e vamos prosseguir na investigação. É, e esse caso também os bandidos de cara limpa e cada vez mais audaciosos, né? É, a gente verifica que nesse caso de roubo de residência eles realmente são bem audaciosos, né? Desculpe. E verificamos que na maioria das vezes eles até agridem as vítimas. Nesse caso não houve uma agressão física, mas houve muita ameaça. É, e levaram aí pertences da família além de dois mil reais em espécies, né? É, uma pequena pontinha de direito foi dois mil reais e objetos da casa como televisões, notebook e algumas poucas joias. Isso que vale identificar também, delegado, que esses tipos de casos assim, as pessoas que moram em lugares dessa forma assim com residências tem que prestar atenção porque esse tipo de bandido já olha já há bastante tempo, né? É, nos casos de roubo de residência a gente orienta sempre que a vítima tenha o cuidado de quando entrar ou sair da residência verifique algum movimento estranho na localidade porque é assim que eles fazem. Dificilmente eles acompanham a rotina da vítima. Eles ficam na rua esperando uma oportunidade. ou é a vítima saindo ou entrando da residência. Tá certo, então. Obrigado, delegado. Márcia, eu retorno contigo aí nos estúdios. Obrigada, Tatiana Sobeira. Não houve agressão física mas houve agressão psicológica porque não tem coisa pior do que você ver a sua casa sendo invadida por estranhos que querem levar seus pertences e como a gente nunca sabe o que eles têm a fazer eu me lembro muito de uma frase do Ivan Nascimento que deve estar assistindo o programa. Quando eles entram assim na casa dos outros é para matar ou morrer. Ainda bem que não teve nenhuma vítima. Amaral. 12h22 é o retrato de mais uma quadrilha que está fazendo assalto a condomínios aqui na capital. Há uma semana a polícia prendeu uma dessas quadrilhas tirou de circulação uma dessas quadrilhas formada prioritariamente por pessoas que estavam no regime semiaberto por detentos do regime semiaberto que liberados pela justiça voltaram a praticar esse tipo de assalto. é mais um trabalho de investigação que está nas mãos da delegacia de roubos e furtos no comando do delegado Orlando Amaral que tem agora a responsabilidade não apenas de coletar pistas não apenas de coletar imagens que levem ao paradeiro dessa quadrilha que saiu da casa com dois mil reais pertences eletrônicos e ainda um carro e que precisa ser identificada o mais rápido possível e tirada de circulação. É o que a gente deixa aqui. 12h23 está na hora de falar de esporte Marcia Lasma deixa contigo se é boa de futebol. É, deixa comigo opa me arruma uma bola que eu vou fazer aqui. No sábado teve Botafogo e Flamengo na Arena da Amazônia o time rubro-negro se sentiu em casa com o apoio da torcida mas quem levou a renda e os três pontos foi o Botafogo que venceu por 2x1 na tela do agora. Duas horas antes do jogo já se ouvia a voz apaixonada da torcida. Logo a Arena foi tomada por rubro-negros os botafoguenses vieram em menor número mas nem por isso se calaram. O maior público da Arena da Amazônia havia sido durante a Copa do Mundo na partida entre Honduras e Suíça mas botafoguenses e flamenguistas se encarregaram de quebrar esse recorde mais de 43 mil ingressos foram vendidos em menos de 10 horas. O Flamengo se sentiu em casa mas o Botafogo foi quem surpreendeu. Logo no começo do primeiro tempo investiu no ataque e perdeu a chance de abrir o placar com o Alisson em cobrança de falta. O Flamengo tentou o contra-ataque mas foi nessa cobrança de falta que veio a grande chance. Na sobra Lucas Mugni tira proveito e manda para a rede mas estava impedido. E não demorou para vir o gol do Botafogo Rogério manda no canto 1 a 0 Na volta do segundo tempo algumas substituições o Flamengo tenta com muralha confusão na área e o Flamengo não aproveita mas o Botafogo não dispensa em uma jogada rápida o Alisson bate forte no ângulo sem chance para o goleiro Paulo Vitor Botafogo 2 a 0 O Flamengo desconta nessa jogada Anderson Pico chuta na trave na sobra Eduardo Silva livre diminui 2 a 1 O Flamengo ainda tentou o empate mas não veio fim de jogo Botafogo 2 Flamengo 1 2 jogos 2 gols o mais importante é eu venho ajudando minha equipe junto com todo mundo todo mundo sabe que é difícil tirar quando está lá embaixo mas nossa equipe é isso todo mundo jogando todo mundo ajudando seu companheiro e graças a Deus é um clássico tive a oportunidade de ajudar a equipe do Botafogo E foram os botafoguenses que saíram comemorando A mulher é flamenguista eu sou botafoguense então não pode também ficar muito exaltado tem que deixar para comemorar em casa senão posso apanhar aqui dela não quero apanhar dela aqui O Botafogo ganhou fôlego na zona de rebaixamento O mais importante hoje para a gente é somar pontos importantes a gente sempre vai lutar para que a vitória venha Com tantos jogadores fora você sabe que alguma coisa vai acontecer mas pelo menos não são tantos jogadores é falta de ritmo de jogo isso fica muito muito forte muito latente dentro do jogo fica muito apresentando para todo mundo Já o Flamengo poupou o time porque joga na quarta-feira com o Atlético Mineiro pelas semifinais da Copa do Brasil Eu acho engraçado é viu Amaral Augusto o pobre do marido gol do Botafogo gol A verdade é que o Flamengo tinha que ter trazido o time titular para corresponder ao espetáculo da torcida 12h27 com essas imagens nós encerramos esta edição do Agora agradecendo a você e desejando uma ótima tarde amanhã tem mais Até amanhã tchau tchau